André é salvo pelo público e volta para a sede da Fazenda 14. André conseguiu se salvar nessa eliminação da roça. O público deu mais uma chance para André. André voltou todo animado, meio que sem acreditar, mas muito feliz por mais uma oportunidade. André voltou eufórico e muito feliz. E seu grupo B também ficou meio sem acreditar, pasmado ao saber que ele sim conseguiu voltar pelo público. Já o grupo A de Deolane ficou meio sem graça e acabou até mesmo tampando a cara com a coberta. A pétala ficou tão irritada que acabou tampando o rosto. Já o grupo B ficou muito feliz e foi correndo para o abraço. Principalmente Irã e Pelé que são bem próximos a André no jogo. André ficou muito feliz e agradeceu muito ao público por dar mais essa oportunidade para ele. O grupo B ficou feliz, mas ao mesmo tempo o grupo B ficou bem triste, principalmente a Babi. Que acreditava que na verdade Ruivinha de Marte iria ser salva pelo público mais uma vez. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da volta de André para a sede da Fazenda 14. Vocês acharam justo ou não André ter mais essa oportunidade de ficar mais uma semana na Fazenda e concorrer ao prêmio da final. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.